Fala time, tudo certo com vocês? Muito prazer pra quem ainda não me conhece, eu sou o Coloral, fundador aqui do Macho Moda. Não é novidade pra ninguém que a gente está vivendo a pandemia do coronavírus. Muita gente tá desesperada, muita informação tá rolando por aí. E ontem eu postei um conteúdo no Instagram do Macho Moda, um IGTV do Macho Moda, e um seguidor lá no Instagram do Macho Moda comentou comigo se eu poderia usar os canais do Macho Moda pra passar informações atualizadas sobre o coronavírus, sobre os casos e tudo mais. Como eu não sou médico e não estou tendo acesso a informações atualizadas em tempo real sobre os casos, os tratamentos, enfim, sobre todo o problema do coronavírus, toda essa situação que a gente está vivendo, fica um pouco difícil no meu caso compartilhar algo novo com vocês, além dos cuidados básicos que todo mundo sabe, né? Da higienização das mãos, álcool gel, não ter contato próximo com as outras pessoas, não cumprimentar e tudo mais. Mas aí eu fui pesquisar, eu fui atrás de algumas informações, de algum conteúdo, de alguma notícia que eu pudesse relacionar ao conteúdo no Macho Moda pra informar melhor vocês sobre tudo isso. E vi que as informações sobre o coronavírus e as nossas roupas não estão sendo muito comentadas, não estão sendo muito veiculadas por aí. Pelo menos eu ainda não vi nenhum portal grande comentar sobre isso. Então eu julguei necessário com a audiência grande que a gente possui aqui no canal do Macho Moda compartilhar e informar vocês sobre algumas questões envolvendo o nosso vestuário, nossas roupas, nossos calçados. Afinal, é um conteúdo realmente de utilidade pública. Vamos lá. Eu encontrei aqui, ó, tá até aberto aqui no meu computador, informações do Hospital São João de Porto, em Portugal, sobre nossos calçados e as nossas roupas. Eles estão alertando por aqui que a roupa que a gente usa na rua, né, que a roupa que a gente sai de casa, quando a gente chega em casa, ela deve ser trocada, né, pra não contaminar o ambiente. Ela precisa ser colocada separada de outras peças. Então você aí, que acabou de chegar da rua, né, pra não trazer uma potencial contaminação pra dentro do seu ambiente, pra dentro da sua casa, já tira a sua roupa, já faz a troca de roupa, coloca ela pra lavar. Em algum cesto de roupa suja, ou então também, se você não tem um cesto por ali, separa ela em um saco plástico, separado ali do seu ambiente, separado das outras peças. Ah, mas é possível se contaminar através da roupa coloral, hum? Olha, Timê, pelo que eu levantei por aqui, dá sim. E, ó, inclusive eu busquei essa informação no site da Veja. Quem dá a dica foi o Dr. Celso Granado. O Dr. Celso Granado, deixa eu puxar por aqui, ó, ele é especialista em doenças infecciosas e parasitárias. E olha só o que ele comenta, vou ler as palavras do doutor. Se liga, tá aqui no computador, ó. A contaminação não acontece só pelo nariz ou pela boca. É possível se contaminar pela mão, pelos olhos e até pela roupa. Se você conversar por muito tempo e muito próximo a pessoas doentes, por exemplo, gotículas expelidas por essa pessoa podem ficar na sua roupa e ao tocá-la você pode se contaminar. Então, Timê, olho aberto com as nossas roupas também. E, colorau, tem alguma dica pra lavar, pra desinfetar essas roupas que a gente usa na rua, que a gente tem contato com as outras pessoas? Tem sim, ó. Calma aí. Eu fui pesquisar mais a fundo sobre isso e encontrei algumas informações importantes. O essencial é a gente lavar com mais frequência as roupas que a gente sai de casa, né? As roupas, as nossas roupas usadas. Então, tentar evitar, se você vai pra rua com alguma peça, com alguma camiseta, com alguma calça, voltou pra casa, já põe essa peça pra lavar. Aí eu fui tentar buscar informações sobre a lavagem das nossas roupas também, ó. Eu puxei no site do jornal Eu País que para as pessoas não infectadas, para as pessoas não infectadas, a lavagem tradicional das nossas roupas é o suficiente. A não ser que essa roupa seja de alguma pessoa infectada. Aí o cuidado com essa roupa, com essas peças, precisa ser maior. Mas aí eu fui buscar mais informações, porque eu achei essas informações do jornal Eu País um pouco rasas, né? Sobre lavagem e tudo mais. Como a gente precisa lavar? Quais são as dicas que a gente precisa lavar? E encontrei uma informação também um pouco contraditória em uma matéria, uma fonte, em uma entrevista no jornal britânico The Telegraph. Lá eles já estão comentando que apenas lavar a sua roupa de forma normal pode não ser 100% efetivo, não ser 100% o suficiente. Há uma temperatura média de 30 graus. Por quê? O vírus, né, na sua condição ideal de sobrevivência no nosso corpo, no nosso organismo, ó, a temperatura média do nosso corpo é de 37 graus. Então o vírus consegue sobreviver nessas temperaturas. Ai, 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 ai. O que esse portal de notícias, nessa entrevista, o The Telegraph, está aconselhando é que além de lavar as nossas roupas, a gente passe as nossas roupas também. O ferro de passar, o steamer, o vaporizador, eles podem ser nossos aliados para eliminarmos os vírus dos tecidos. Já que a temperatura desses aparelhos se aproxima dos 100 graus Celsius, o que seria muito difícil do vírus, né, das bactérias, sobreviverem lá dentro do tecido a uma temperatura tão alta como essa. Fechado, time. Essas foram as informações que eu levantei sobre esse tema, sobre esse assunto, sobre coronavírus relacionado às nossas roupas. Quais os cuidados que a gente deve ter com as peças que a gente usa no dia a dia, com as peças que a gente usa para sair de casa. Eu sei que ainda pode ter muita informação cruzada, ainda tudo está muito confuso para a gente, mas enfim, o ideal é sempre manter a higiene nas nossas mãos, no nosso corpo, nas nossas roupas, nas peças que a gente usa, enfim, seguir aí o protocolo adequado, indicado. Todo esse protocolo, todos esses cuidados que a gente está vendo aí nos jornais e portais durante 24 horas do nosso dia, porque não se fala mais em outra coisa além do coronavírus. Acho que para esse momento é o que eu conseguir buscar, time. É o que eu conseguir buscar de informação relevante, que tem relação com o conteúdo no Macho Moda, e que ainda não estou vendo ser tão explorada assim. Já peço desculpa se aparecer mais alguma informação nesse tempo aí, porque a cada minuto, a cada hora, a gente está sendo impactado com novas informações, com novas notícias sobre esses casos. Mas enfim, até o momento da gravação desse vídeo, é o que eu consegui buscar, fechou? E julguei, claro, muito importante de compartilhar com vocês. Então é isso, time. Vamos nos cuidar, vamos tomar os cuidados necessários do nosso dia a dia para a gente combater o avanço desse coronavírus. A gente vai sair dessa. Aqui no Macho Moda, os vídeos estão acontecendo normalmente, terça, quinta e domingo, então vai ter vídeo para vocês. Esse aqui está sendo um vídeo extra, né, que eu estou postando nessa quarta-feira. Eu já gravei alguns conteúdos da rua, né? Alguns conteúdos de rua já estão gravados aí para a rotina do nosso canal. Então eles vão sair normalmente nos próximos dias. E também os conteúdos que eu gravo aqui dentro do Queijo do Macho Moda, conteúdos de dicas, de serviços, de tendências, enfim. Vamos ter os vídeos normalmente no canal do Macho Moda, tá bom? Então se cuidem, time, fiquem com Deus. Até a próxima. E é isso. Valeu e fui!